Eu acho que teve uma diferença notável esse ano em relação aos anteriores no que diz respeito à capacidade que os provedores de soluções estão tendo de poder demonstrar isso na forma efetiva de uma aplicação que faça sentido ao usuário final. Durante muito tempo a grande preocupação deles era simplesmente expor os seus produtos, as suas competências, a sua tecnologia, porém a capacidade que nós, ser humano comum, tinha de passear pelos estandes e observar o que de fato eu conseguiria traduzir aquilo para a minha organização era muito limitado, porque a maneira de expor era complexa, era muito mais voltado às pessoas de TI. Isso teve uma mudança fabulosa. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalhe no varejo e que faça uma visita aos estandes hoje da feira, vai conseguir perceber claramente soluções que façam muito sentido às suas necessidades e às suas intenções. Até então nós ficávamos muito restritos a conceitos. Agora a gente vê efetivamente aplicações. Mais do que isso, aplicações em que as pessoas têm uma percepção muito clara do benefício que isso traz ao consumidor e consequentemente à empresa, no que diz respeito à capacidade de poder fidelizar esses consumidores pelo uso mais assertivo, mais inteligente da tecnologia. A feira está muito legal, está muito ampla, os estandes estão muito bonitos, acho que também teve um ponto positivo que aparentemente eles aprenderam que independentemente de ser uma feira técnica, beleza é fundamental, organização é fundamental. Mesmo empresas que são muito mais restritas a aparatos tecnológicos, conseguindo criar ambientes que de fato emulam o que é uma loja de departamento, uma loja de variedades. E isso está facilitando muito o nosso trabalho, que é poder fazer com que as pessoas efetivamente sintam naquele estande o que é uma realidade de operação de loja e o benefício que o uso da tecnologia está trazendo a ela. Então, estou muito contente de perceber que essa evolução vai facilitar um pouco o nosso trabalho amanhã quando a gente levar o nosso grupo para visita técnica. Agora, todos aqueles temas que são os temas presentes nas principais palestras e preocupações estão aparecendo. a questão do omnichannel, a questão da mobilidade, a questão de uma preocupação cada vez maior por conta de todo o momento econômico que tem sido vivido no mundo, de melhorar a produtividade em operação de loja e muita coisa ligada a isso e uma profunda integração com a necessidade de conhecer cada vez mais o consumidor e poder aperfeiçoar uma maneira de se relacionar de uma forma mais precisa e específica em relação a cada perfil de consumidor. isso tudo está muito presente na feira e a gente conseguiu pinçar uma série de aplicações e uma série de estandes onde a gente vai conseguir trazer essa mensagem para o nosso grupo.